Eu assisti Eu, Eu Mesmo e Irene, e que filme maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de todos os filmes do Jim Carrey, eu acho que até hoje não vi nenhum assim que, nossa, não gostei. Jim Carrey realmente tem, assim, o meu coração. E esse não é diferente, né, porque ele é tão querido, e aí ao mesmo tempo ele tem uma personalidade muito louca, que é o Hank. Então eu assisti o filme sem saber disso, e eu comecei a assistir e eu disse meu Deus do céu, não é possível. E ele é um ator incrível, né, então ele conseguia fazer ali um personagem muito querido, que é o Charlie, por todos, né, e leva desaforo pra casa. E de tanto desaforo que ele leva e levou, ele se transformou também no Hank, que não leva nenhum desaforo e não engole sapos, né. Então é um filme muito divertido, assim, eu curti muito, e ele tá aí disponível no Star Plus.